Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra vocês ficarem ligadaços no canal que vai sair uns vídeos de pub muito massa por aí. Vamos nessa! Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o Beatdown. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Pois esse vlog, galera, é um pouco diferente. Eu já tô programando ele há alguns vídeos aí pra vocês. E bom, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui num lugar aberto. Eu tô aqui no aberto, tá ligado? Num lugar fora de casa. E, mano, hoje o que a gente vai fazer? Vocês lembram do vídeo que eu imprimi um gato numa impressora 3D? Exatamente, galera, um gatinho deitado. Eu imprimi. Dá uma olhadinha no vídeo que vai dar. Tem umas imagens aí da impressora imprimindo enquanto eu vou pra minha aula. É mais ou menos isso aí, tá ligado? Eu usei uma minha impressora 3D. Mentira, ela não é minha. Mas eu usei essa impressora 3D pra imprimir um gato. E eu, mano, imprimi umas coisas muito da hora. Mas eu não consegui filmar pra vocês. Até que vocês já sabem o processo de filmagem, de impressão, né, das coisas. E, mano, olha essa belezura que eu imprimi, cara. Eu vou pegar o modelinho bom, tá? Porque eu imprimi dois modelos, tá? Olha aqui essa belezura, galera. É isso mesmo, manos. Eu imprimi a frigideirinha do pub, tá ligado? Mano, olha isso, cara. Ficou muito perfeita. A única coisa que não ficou perfeita é a parte de baixo do cabo. Que ficou um pouco zoada, ó. Vou tentar focar pra vocês. Ó, ficou um pouquinho zoado a parte de baixo do cabo, ó. Ficou meio... Ficou um pouco zoado só. Mas o resto, mano, ficou um chaveirinho muito da hora. E eu não sei se vocês se lembram, mas aquela tinta que a gente imprimiu o gato também era amarela. Ela é amarelona, mano. Era muito feia essa tinta, tipo, pra essa panela, tá ligado? Tipo, a panela ficou muito massa, a frigideira. Mas é pra ser chumbo o negócio, pra ser cor chumbo, tá ligado? Cor prata, preto, sabe? Então, galera, o que eu fiz? Eu comprei uma tinta, mano. Eu comprei uma tinta aqui pra nós, mano. Eu comprei uma tinta, exatamente, uma tinta cor chumbo, tá? Ela tem a cor aqui da tampa, mano. E a gente vai pintar, então, aqui as nossas panelinhas, tá? A nossa frigideira a gente vai pintar com essa tinta chumbo aqui que eu comprei, tá ligado? Isso aqui é tinta de automóvel, mano. Uma tinta sprayzona. Por isso que eu vim aqui num lugar mais afastado pra gente pintar esse negócio aqui. E fazer ficar um chaveirinho muito massa. Eu sei que essa lata aqui é grande pra caramba, dá pra pintar umas trinta dessas aqui, fácil. Mas fazer o quê, né? Só tinha esse tamanho. Então, vamos pintar essa bagaça, galera. Vai ficar muito massa, realmente. As nossas frigideiras, cara. Nossa panelinha aí. Vai ficar muito massa, gente. Então galera, já pintei aqui as nossas panelinhas, ó, como vocês podem ver no chão aí, fez uma sujeira danada ali E agora elas estão secando aqui, eu deixei uma secando aqui, tá? Eu pintei logo as duas e outra secando aqui em cima, já que ali em cima tem um ventinho um pouco melhor Então agora eu volto aí galera, quando a gente tiver, quando já tiver seco aí as nossas frigideiras, as nossas panelinhas do PUBG Galera, já secou aqui as nossas panelinhas, tá ligado? Hoje já é outro dia também, foi ontem que a gente pintou elas e foi ontem também que eu gravei tudo e tal, né? Então galera, olha como é que ficou as nossas panelas, mano Cara, ficou uma coisa muito fera, cara, parece exatamente a panelinha do PUBG, né? Só que aquela panela não tá escrito PUBG aqui no meio Eu tinha também a opção galera, de não ter escrito PUBG no meio, tá? A mesma panela só que sem nada escrito, a mesma frigideira, né? Só que sem nada escrito Mas eu podia ter imprimido, né? Uma escrito e uma sem escrito Porém, eu achei melhor ter imprimido assim, né? E mano, ficou muito massa, muito massa mesmo E é mais ou menos isso aí galera, esse chaveirinho aqui do PUBG E eu quero muito agora que vocês me digam aí nos comentários galera O que que eu posso imprimir aí do PUBG também Além das frigideiras, né? Nossa, mano, sol, caramba O que que eu posso imprimir aí do PUBG, né? Além dessas frigideiras aí Além das nossas magníficas panelinhas aí Muito feras do PUBG Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco chato Porque só foi eu falando aqui sobre como é que eu fiz o negócio e tal Mostrei pintando malemar um pouquinho Então se ligue nessas fotos aqui galera Que eu tirei das nossas frigideiras Desculpem pelas tarjas, né? Mas existem muitos malandros por aí Mas não se esquece de se inscrever no canal De deixar o like nesse vídeo Que vai sair vídeo de gameplay aí de PUBG Vai sair vídeo, vai ser um monte de vídeo aí, mano Não se esquece de me seguir nas redes sociais Aí no meu Instagram, no meu Twitter No Snapchat, se você quiser Na Twitch TV também Que eu vou estar fazendo algumas lives de PUBG, galera Isso aí, vou fazer algumas lives E é isso aí, mano Se você gostou desse vídeo, então Vai deixando aquele like, se inscreve Tudo isso aí que eu falei E não se esquece de ver meus outros vídeos Já vou indo, valeu Um beijão, um abraço Fui! Fui!